Música Que beleza, como assim O lugar acontece com você e o meu inimigo a vida Mas tem que Deus e eu para mim E se tiver razões passarem com essa vida Eu quero que em todas vocês estejam aqui E eu sei que vai te olhar em todas essas vidas E se eu tenho que precisar, eu vou estar aqui Seja a alegria, minha boa noite, vida Como vocês falarem, eu quero sempre que eu continue Olha aqui, comece Venha Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 tu, meu amor, grande e verdade Vem tu, meu pää, sem sensação Vem Vem Vem, vem Salam O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?